Ela aprendeu a ler muito cedo, entre 4 e 5 anos, mas desde que conheceu os livros, se apaixonou pelo mundo da literatura. Mas foi há pouco tempo que Manu Souza, aracatiense radicada em Mossoró, descobriu que também gostava de escrever as próprias histórias. Hoje, ela tem livros entre os mais vendidos nos maiores sites de vendas de títulos na internet. Manu vem chegando para mais um dia de trabalho. Há 7 anos, ela é servidora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente trabalha no setor jurídico da instituição. Foi aqui na UERN que ela também se formou, em Letras e em Direito. Mas o trabalho de Manu não se resume apenas àquela sala cheia de processos. Há mais ou menos 2 anos, ela descobriu que escreveram muito mais do que apenas um hobby. Em um aplicativo, ela já conta com mais de meio milhão de páginas lidas. Apesar de eu ser uma leitora ávida desde muito cedo, mas apenas 2 anos atrás, que eu parei um pouco e pensei, por que não? Depois de duas graduações, Letras e Direito, depois de ser uma funcionária pública, uma servidora concursada, eu pensei, posso ir além, adiante. E tentei escrever, comecei com contos pequenos, até escrever o meu primeiro romance. Filha de uma professora de português, Manu entrou cedo no mundo dos livros, e de lá não saiu mais. Entre os preferidos, romances clássicos de Jane Austen e a obra Jane Eyre, da escritora britânica Charlotte Bronte. E recentemente, também tem mergulhado na fantasia. São os escritores favoritos que servem de inspiração para ela. Como um autor contemporâneo, eu tenho uma autora argentina, que eu gosto bastante, o nome dela é Florencia Bonelli. E tem outros autores de fantasia, como a Juliette Marillier, o próprio George Martin, o assassino, que eu gosto muito também. Então, hoje em dia, eles são meus autores favoritos. O primeiro romance lançado por Manu em 2015 foi A Caso Destinado. O livro mistura paixão e mistério com um toque policial. Já a duologia Então Eu Te Vi e Depois Que Eu Te Vi mergulha em uma história de vidas passadas e almas gêmeas. Para quem você escreve? O meu primeiro livro é um romance juvenil, certo? Eu acho que a partir dos 14 anos, ele tem um plano de fundo policial, mas ele é um romance que acontece numa escola de ensino médio. Então, ele é um romance voltado para um público juvenil. Já os meus dois últimos livros, que contam uma história só, separado, em dois volumes, ele é um romance adulto. É mais de 18. O sorriso que iniciara no rosto dele quando comecei a falar, congelou e deu lugar a uma carranca. O trecho é do primeiro volume, onde Nicolas e Catarina ainda não encontraram um final feliz. Mas a escritora promete uma reaproximação anos depois, em outros corpos. Agora, como essa história vai se desenrolar? Só lendo. Feito por um desordenado mosaico de grandes pedras de basalto e rodeado pelo que parecia ser um imenso jardim, coberto por um brilhante tapete verde. Os livros estão todos em plataformas digitais, em formato e-book. Embora os dois últimos livros estejam também impressos, é na mídia eletrônica que Emmanuel lida com mais frequência. E foi a tecnologia que facilitou a visibilidade da escritora. A internet, você sabendo utilizá-la, ela é um instrumento muito importante. Porque, como antes eu poderia fazer isso? Como antes eu poderia ir a uma casa editorial grande e lançar meus livros? Pela internet eu pude ter um retorno de livros virtuais, de e-books, e com ele fazer uma pequena impressão, uma pequena tiragem dos livros físicos para dar para os meus leitores, principalmente aquelas que são mais próximas a mim, porque muitos desses leitores acabam virando amigos. E você conquista o leitor e acaba que eles chegam para você e dizem assim, Manu, eu leio tudo o que você escreveu. Só é você colocar a venda ou em qualquer site. Então a internet ajuda muito. Eu tenho livros que eu enviei para toda a parte do Brasil. Para mim é incrível isso. Uma curiosidade sobre a escritora. Ela só escreve escutando música. Cada personagem tem uma trilha. Ah, e é claro que ela não pretende parar por aí. Manu já está trabalhando no próximo projeto. Mais um romance que tem tudo para ser o queridinho dos leitores novamente. Costumo dizer assim, depois que você começa, é muito difícil parar. Meu marido perguntou há pouco tempo, Você tem inspiração? A inspiração eu tenho. Me dê o tempo que você vai ver aí várias histórias sendo contadas. Porque realmente eu gosto muito, é muito bom. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto